Vamos lá, deixa eu lembrar como é que tá a situação aqui do nosso mini Império, né, já que eu não sou um Império por si só. Eu lembro que o Morgur estava que nem o Teololico, eu tinha lembrado desse Sklood aí. E curiosamente ele está em guerra com todos os deuses da floresta, mas ele conseguiu chegar no meio da floresta. É uma coisa bem estranha, mas enfim, né. Provavelmente ele vai devastar a Palácio das Águas, eu não tenho nenhum problema com isso. Deixa ele devastar ali. E é isso. E aí, Calfrango, em reverso, boa tarde. O que diabo é uma AFS-B na reversa, não faz ideia. Senhor Sacerdote tem, pô. É o Arclator. É os pets, a gente tá brincando com os vampiros, né. E eu tô vendo que tem um Fuzi-Tek aqui em cima do Vlad. Não tá tão forte, mas eu poderia continuar atirando aqui essa província da mão dele, né. Também tem esse Wallach que tá vindo de Karagdobar aqui. Que pode ser um problema. Você podia ali bater nele, né, Grimm. Inclusive, Grimm, seja bem-vindo ao jogo de novo, você tava subido, né. É... É, tá cá. Esse aqui já que meu mouse clicou sozinho, né. Já, vamo lá. Vou só ocupar aqui, tirar a província dele. Cristal do Trapaceiro. Um cristal de água pura e uma superfície que treina com a maldição malévola lançada pelo Trapaceiro. E quais caracaneses próximos sofrerão. Chance de erro de magia base, menos 20% de eternidade de cristal do Trapaceiro. Pegador de ossos. Tem ferro velho aí? Não? E trapos e ossos? Tem? Subiu de nível em um território que pertence aos pontos vampiros. Baixas capturadas pós-batalha, mais 12%. Ok. Ah, ele não construiu ainda a pedra da manada numa ilha floresta. Vamo botar destino de Biruna aqui. Seguindo o destino do guerreiro Tassiturno, Biruna, ou Biruna, não sei o que é que é isso. Usamos da ilha do lançador Gargalharão até morrer. E aqui vamo colocar agora... Hum... Um crescimento, pode ser. Aqui pode colocar a fábrica de ferramentas, para aumentar nosso dinheirinho. O ZOOM eu tava trazendo pra cá, pra gente brigar aqui com o... Com o As-Hag, né? Ok. Essas cidades pequenas que ele tem aqui. Se bem que não tem ninguém aqui nessa cidade. Parando pra analisar agora, não tem ninguém nessa cidade. Então, só pra não ficar com ele, vamo mandar o Goto que ele já vai colonizar pra mim. Acho que os condes espilharam aqui. Pode reparar aí, espilharam, ele tava tudo machucado. O Huntsman-General. O Huntsman está recrutamento, decreta? De fato. Local que aumenta a renda gerada de 5%. Só pra dar um gás aí na renda, pra conseguir as coisas. Você sabe o que que é? Não fiz pena, mas não sabe descrever. Aí é foda. Eu chutei um inseto. Isso aí. Ok. Eu tô com muita influência aí pra... Graças a Deus, eu preciso ir na minha influência. Mas não tem a situação ainda. Ô, Durto. Faz seu trabalho aí, né? Se eu tiver que ir aí pra resolver isso, pelo amor, cara. Tá, acho que é isso por hora. O caçalizão do Vlad vai demorar um trabalhinho aí, mas... A gente vai chegar lá. Com o comercial... Você acabou de... Tava positivo pra você aceitar aqui, agora não. Muitos acordos comerciais, né? Aí vocês ficam com frescura. Deixe o suplicante vencer. Clever. Você está em guerra com o Artois, né? Eu... Não sei. O Balthasar Gelt quer virar meu vassalo. Por algum motivo. Eu não sei dizer qual. Mas o Balthasar Gelt quer virar meu vassalo. E agora? Ó, tá bem longe de eu confederar ele ainda, né? A fidelidade tá 6. Não sei se depois se eu tenho que transformar ele em vassalo, eu posso confederar com ele depois. E aí, gente? Será que cancela? Acho que não, hein? Ele quer me comer? O que que é isso? Tá aqui... Tá aqui... O que é que é que é? O Rof pode melhorar... Essa fábrica aqui. E aí, Rafa, boa tarde. Tudo bem? E acho que é isso. Agora... Já fiz o que fazer. Provavelmente o Vlad vai atacar a cidade ali de baixo. De Charles Rashwens. Suas teorias são sempre certeiras? Sei não, hein, Torrão. Cara, dá onde veio isso aqui, mano? Caralho, velho. Vai dar roça aqui. Tem como eu brigar com isso aqui não, mano? A zaga que tá na SERP dele. O cara tava emboscado do outro lado aqui, velho. Caraca... É, não vou nem tentar, não vai dar, não. É, ficou outro pick. Eu não vou restar até que a sua toda a raça seja destruída. Estou ouvindo ela falando, né? Você falou que a guerra contra o Durto ia dar bosta? Cá estamos com o Durto de uma sala, velho. Então... Acho que não. Uma vida tranquila. O maior desejo de Félix e Jäger era viver em paz num lugar sossegado. Contudo, ele foi sugado para um pesadão terrível, que só terminará quando o Golden der o último suspiro. Tá, eu não sei por que a gente ganhou isso, mas tudo bem. Ataque, defesa, corpo a corpo, mais 10, habilidade, caça inimigos. Aventureiro destemido. Gol do que nada teme. Sejam vivos, mortos ou mortos-vivos. O matador vai encarar qualquer desafio em sua busca por uma morte épica. Ataque, corpo a corpo, defesa, mais 10, habilidade, caça inimigos. Não sei por que eles ganham esse tributo. Perderam? Refugiados, casa dos caçadores. Todos os dias, mais e mais de seus seguidores migram para a cidade, temendo que sem a proteção dos muralhas, alguma ameaça, o ordo inimigo eles extermine. Tá certo. Eu poderia ir para o Odenhof, mas o Odenhof é menos importante que o castelo tem com o Odenhof. Então vamos para lá. Então, eu vou contestar, não precisa fazer nada. É só passar o carrinho. Engenheiro de combate. Basta um bom plano, algumas fases e picaretas, esse indivíduo consegue furar qualquer defesa inimiga. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Liderança mais 3 é montar cercos ou rodear povoados. 10 aqui pode tirar. Qual que é o Mark tem aqui? O Mark chama Ruínas? Então tá. Templo da Ordem do Branca. Habilidade Aura de Luminescência para todas as Luminarcas e Magos da Luz. Interessante, hein? Dá aumento de dano de arma, dano perfurante e dá corpo a corpo. Vamos aliar a desenvolta. Tá, faz fábrica de ferramentas primeiro. E a gente precisa aumentar a renda. Canalizador Arcana para você, Auspete. É necessário uma mente forte para controlar os ventos da magia. Aqueles capazes de fazê-lo se tornam canalizadores arcanos, direcionando as tormentas mágicas a seu favor, para aumentar a nossa recarga de poder em 40%. Não, não vai dar item encantado. Ele vai dar uma habilidade para as unidades. Selo de Sigmar para o Theodore. A fúria ímpeto e implacáveis do martelo são canalizadas para defender o portador deste selo. Residência a ataques à distância, mais 10%. Malakai. Vamos colocar para você... aqui para aumentar a munição ainda. Se a gente tem munição, a gente tá bem. Quanto a itens, você já pegou todos os seus, né? São esses dois aqui só. Então, tem que pegar alguma coisa boa para você usar agora. O que você tá usando aqui? Isso aqui é lixo. Reposição é bom. Mensageiro é bom. Linha de visão é muito bom. Vai a gente não ser cercado. Aralto do sangue. Essa aqui é a... Parece a runa de Winseland, né? Tem que achar alguém para colocar ela depois. Pode fundir esses dois sims aqui. Poção de cura. Seria uma boa para você. Essa poção junta os ossos, costura a carne e estanca o sangue de feridos mortais. É a mitad de poção de cura. Tá. Equipmento check. Preciso. Brigar com o Vlad, eu não consigo, velho. Ai, o mod que aparece as fotinhos dos marcos... Marcos não, né? Esses cantinhos de lore que tem no mapa. Ele atualizou, então agora voltou aí a aparecer as imagens dos olhinhos do mapa. É bem legal, porque, tipo... Você lê o texto e fala assim, olha legal, queria ver como é que é. Aí a foto te mostra como é que é. Embora esteja aqui mais ou menos como é que é, né? Não dá pra ver direito, mas aí a foto dá uma... Um tcham. Não poderia mandar você pra barrigar em Aldenhoff, mas ele vai ficar muito perto do Azhag. Acho que por hora vamos dar uma... Recuada aí. Pra não ficar... Na mira do Vlad. Eu vou botar você até o Incident, porque pode ser que o Morgor apareça por lá, velho. Eu já uso o mod pra melhorar a confederação, mas a confederação do Império é diferente. A S específica não tem nada pra mexer nela. Tá, ali embaixo tem o compreensão de reparar. Poderia liberar vocês, né? Mas eu vou focar em aumentar a renda ainda. Porque sem renda eu não vou conseguir bancar esses cavalinhos, não. Vamos botar aqui, ó. O Venaria também é level 3. O Maçom é muito mais que um mero canteiro. Tá. Obrigado pelo sub, João. Valeu pelo apoio, velho. O Maçom é muito mais que um mero canteiro. Ele insere personalidade no ofício e é capaz de produzir formas grandiosas com o material escolhido. Aumenta a renda só em 50, mas aumenta a produção de mármore. Então talvez eu consiga ter mais parceiros comerciáveis. Tipo o Carl Franz, que ele tá puto porque eu não fiz comércio com ele. E é isso. Mostrar todos os negócios, vixi. Rio Styrr. O estratégico Rio Styrr forma a fronteira entre esses estados antagúnicos de Styrrna de Italabeck, gente. Dizem que os condos eleitores de ambos os lados já duelaram no meio das águas fluviais. Esse aqui eu tinha lido, mas não tinha fotinho, né? E eu acho que tinha um mais aqui pra cima de mainland, mas eu não tenho visão de lá agora. Muito bem. Já que eu não posso ser aliado do meu próprio império, né? Fala. Isso é muito estranho, velho. Até entender a parte de você confederar, mas você não poder ser aliado dos caras é muito estranho. O Morgrim não chegou ainda na... Na Floresta das Águas. Eu vou ver se é alguém batendo ele ali na floresta. Porque tá estranho, já era pra ele ter chegado. Se ele tá praticamente ignorando todos os elfos pra vir direto pra mim. Visita guiada. Fazer nada. Caravana chegou. Você descobriu uma caravana comercial catayana nas nossas terras. Descobri? Pra tentar deixar ela atuar sem restrições, temos a opção de saquear as mutuosas riquezas da trupe. Mas tal agressão pode despertar ele no dragão. Decide como agir. 3 mil de tesouro. Tá ok. Linha de montagem. Essa montagem progressiva permite uma produção mais rápida de todos os bens, de todo tipo de bem industrial. Renda decorrente de indústrias mais 10%. Aí você vai dar uma força pra gente. Vlad voltou pra casinha dele, isso é bom, porque aí eu posso só vir aqui destruir ele. Vitória pica, é, peraí que eu já luto. Senão não vai dar bosta. A Isabela voltou pro seu exército? Peraí, Isabela. A Isabela está me mirar aqui. Deixa eu ver aqui a situação do Morgor. Bom, tem corrupção. Mas está sendo reduzida. Essa corrupção está sendo reduzida porque o Morgor não está mais aqui. Mas a nossa abertora e tal é uma desgraça, velho. 3 turnos eu posso melhorar no Morgor, pra nível 4. Ainda tem um tempinho, né, velho? Então acho que eu não vou gastar dinheiro aqui não, nesse turno. Aqui a gente pode melhorar a fábrica, para alguns a moda é tão importante quanto portar uma arma afiada. Os alfaiates oferecem estilo sob medida. Então, toma aí. Hergig, posso melhorar você também, porque os Morgor Scans podem se catar quem é aí, velho. Então é bom a gente estar preparado. Aqui pode fazer esse recurso aqui dos lenhadores. Acho que isso eu não li, né? A madeira é um recurso sempre requisitado. E ainda assim, as florestas do velho mundo não são locais seguros para extraí-la. Reduzir o custo de recrutamento para besteiros e piqueiros. É bom que ajuda a gente aí que vai plantar ele aqui. E vamos lá bater aqui no Vlad Volkastai. Agora com o dirigível, né, Vlad? E você sem nenhum voador. Que problema. É, falaram que era daqui um mês mais ou menos, né? Acho que eu termino. Só sei que se chegar 2.2 antes de eu conseguir loadar a campanha na caia de novo, aí vai morrer de vez. O cara não atualiza o mod, velho, que eu preciso para loadar a campanha. Mas você não está com o dirigível, já achei que você estava. Você esquece. Você estava dormindo. Nós somos o ex-Sigma. Ah, tudo mundo aqui. Verão que ele estava com o dirigível. Atenção! Sigma-Cold! E velocidade! Sim, general! Nós somos desesperados! Atenção! Shaman! O antigo de ferro! Especialmente! Especialmente! Pegue a posição! Especialmente! Mas não é o mod do... Do cataf que eu preciso para loadar minha campanha. Para o Heldenhamer! Especialmente, homem! Eles estão pegando especialmente! Preciso daquele Better than Slave. Olha o que está crescendo! Especialmente! 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 Não está ligando! O Shalyard nos protege! Para o Warhammer! Tocou o Mirny Bug Fix? Isso aí já está funcionando! Isso aí não tem problema não! O único problema atual é o Better than Slave. O resto está tudo normal. Por que não está indo louco para cima? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Vem! Nada pode nos parar! Os inimigos foram espantados! O Empire endureceu! Vem! O que é isso aí? Agora segura os bichos aí! O que é isso aí? Vamos lá! Eu tenho uma arena aqui! Agora, pessoal! O que estava crachando para mim também era o do... das jogadas novas de Gnobler. O que estava crachando na hora de você abrir o jogo. Esse e o Better Kizler. Better Kizler crachava na passagem de turno pelos Gnobler na hora de abrir o jogo. Sigma comandos! Por Ulrich Rocha! Para batalhar! Vamos lá! Sigma, chamo! Formação, marcha! Para batalhar! Para batalhar! Para batalhar! Para batalhar! Para batalhar! Por isso! Não sei porquê, porque o mod está atualizado. Não entendi porquê. Estava fazendo B.O. Cairão Então vamos ver aqui isso Cairão Vem, Miguel, vamos lá Ei, não pode me derrubar Algo que é um derrubado Parmísio Guia Música Justiça, velho Vem, agora Como foi o de Warhammer Sim A ferramenta escravidas Precisa para o combate Acho que a gente pode avançar com vocês pra cá Só dá uma emoção aí, né A gente vai ficar lutando igual a outra batalha lá A gente vai ficar só esperando atirar e foda Cuidado com o fogo amigo só aí, por favor Eu vi, mas só tem uma... Uma construção ainda dessa... Base Vampira aí, subterrânea Acho legal a ideia Ver se desenvolver mais o mod pra colocar Na real deu vitória pica, né Nas reservatórias Conexuendo P4 Vá, como é? Vá, vó Conexuendo P4 Vá, vó Vá, vó Deixa eu aproximar meu pequeno dragãozinho. Vou soltar aqui nesse... Pode ser nesse zumbi aqui, ó. Porque a descrição da magia fala que eles vão ficar rindo até morrer, né? Será mais justo que vem uma risada macabra, magia. A gente está esperando as ordens. Pegue posição! Prontos para a guerra! Vem eles! É um dos primeiros da coletânea que eu uso. Vem eles! Vem! Spearman! Vem! 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 A gente está chegando aqui bem quietinho. Não sei o que é nada. Vem! Sigmar! Brate-se. Vem! Heldenhavn! Vem! Enfimados inimigos! Espírito! Isso é uma ordem! Espírito de pedaço! Joga um parasita nesse cara aqui, é o aspecto, só pra ele aprender a vixar o meu saco É escuro essa cidade, parece que é de vampiro Por que você não morre? É escuro de base, maravilha Vou dar munição aqui pro Mortiro Vou trazer ele mais perto aqui também E Arthur e Breno, boa tarde Acredito Conhecimento Deixe-me pronta direitores e os bolsos Calibuster Cavaleiros Negros Eu adoro essa risada. Eu acho que você está mordendo a gente, não o inimigo. Eu vou dar um pouco para cá. Abre! Para a batalha! Abre a confiança! Para o Emperor! Aqui eu estou usando o poder! Aqui é o que eu estou usando! Aqui é o que eu estou usando! Os pedras! Vamos! Você vai investir mais no Batalhante Fusilamento? Tem muita coisa para botar aqui. Não se engana com a sua vida! Sigma demanda a vida! Acabou! A espelha do Silber! Não, Reg! Olha o meu nome! Eu vou matar a espelha do Silber! Vamos agora! Peguei posições! Vocês devem me servir a Akra para batalhar! Mortar! Encontre! Vamos usar a artilharia de Zulfo só para dar aquela amaciada, né? Pronto! Pronto! Para o Imperador! Para o Imperador! Não se preocupe com ele! Mortar! Não se preocupe com ele! Não se preocupe com ele! É contra o Simmar! Preciso com ele! Não se preocupe com ele! Os clãs se unem, as armas são suas! As armas já estão matando bastante agora... Agora temos aqui um pequeno cadavérico que se saiu do seu morteiro... Meu Deus do Morteiro! Para a Cometa do Trinco! Brincada! Para a guerra! Para a guerra! Vamos lá! Para o Emperor! Para a guerra! Toda hora essa magia me assusta! Essa magia anti-aérea do Vlad! Meu Alryx Wroth! Prepara-se para a combate! Sim, General! Sim, meu Senhor! Nós somos Heiros de Sigma! Para a guerra! A batalha espera! O que é isso? O que é isso? Eu acho que é um bom de uma armada! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? o jogo, relaxa. O áudio vai voltar ao normal alguma hora. Elmo de dragão. Elmo adornado conforme os padrões de esquivas dracólicas. Preventira o portador, repeleiro, chamas incandescentes e rajadas de fogo. Armadura mais 5, resistência a fogo, mais 25%. Foque em atacar. Seja por habilidade inata ou experiência, esse indivíduo tem uma incrível capacidade de atacar e vencer batalhas. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Dimensão da hora de liderança, mais 20% ao atacar. Liderança mais 3 ao atacar, por exemplo, o senhor. Eu já li... Esse aqui eu acho que eu não li. Embora legal, quase ninguém se importa de pegar os atalhos duvidosos para garantir um bom negócio. Subiu de nível enquanto recebeu uma vasta renda de comércio. Uma vasta renda? É, 1.500. Então tá. Catraeiro. Os catraeiros ganham a vida transportando pessoas e mercadorias pelos rios do império. Por um preço módico, é claro. Subiu de nível enquanto recebeu uma vasta renda de comércio. Então tá bom, né? Tá, aqui vamos reduzir a manutenção, né? Porque esse exército vai ficar caro depois. Intendente. O bom intendente raciou em equipamentos e alimentos com maestria, fazendo durar mais. Theodore. Vamos colocar pra você armadura. Que você é meu tanque humano. Mano. Munição aqui. Próximo nível é dirigível, hein? Finalmente. Esse carinha aqui é bem melhor, então. É justo. Time for action. Time for action. Aqui eu não vou reparar ainda, porque eu tenho o exército do Vlad do lado, nem como eles vão empilhar. Então não compensa. Vou fazer guarnição ainda aqui em Hof, mas eu não tenho dinheiro no momento. Mas, pô, o pessoal foi abrir, porque eu tava surpreendentemente baixo aqui, né? Não faz muito tempo que eu comecei a atacar e já tava baixo. Pode melhorar essa fábrica aqui. E é isso, né? Deixa eu ver se o Carl Franz gosta de mim. Vamos tentar fazer um acordo agora. Ainda não. Nossa, eu me odeio ainda mais. Se bem que tava 4.2 de novo no turno passado, mas agora tá vermelho. Olá, cara. Eu vou ter suas palavras. Embora eu sei que você vai me atacar quando chegar a invasão, eu vou fazer a amizade com você por hora. Artois também. Artois também. Tudo bem? Uma hora antes da glória. Champion da luta. O Empire. O Empire. Qual a anota especial da província da Silvânia? Especial, acho que... Ah, se diz com os eleitores, né? Não sei. Tem que olhar. E aí, Junior. Boa tarde. E aí, Endel. Ou, Endel. Não sei. Bom, a parte boa é que o Belegard tá conseguindo se expandir pra cima do Urzeg ali, velho. Então, talvez não precise brigar com o Urzeg tão cedo. O que você poderia ter que oferecer pra mim? Hum, acessa as tropas. Estão em guerra só com os Vampiros agora, né? Acho que eu aceitava, né? Estava me pagando mesmo. Não pretendo atacar você. Eleitores entram em guerra. Ah, até parece que eu entro em guerra. Pera aí. Essa galera não tem um pingo de paz, né, velho? Embora se eu aliar a Rhaikland, eu possa fazer confederação com eles. Mas eu prefiro acabar com a guerra e pegar a autoridade imperial. Então, toma. Aí eu fico ganhando aqui a chance de aumentar a fidelidade com os contos de novo. Nossa, eu alcanço esse cara aqui? Caraca, eu falei que a Elspeth ia atravessar o mapa de tanto bônus de movimento de campanha que ela tem. Olha isso aqui, velho. Eu vou andar toda essa volta e ainda vai sobrar. Eu vou ao Olimpica na Silvânia. É muita coisa aumentando o movimento de campanha dela, velho. Nossa, ainda tá naquele mudaia lá, Junior. Tem negócio pra mim, enjoa muito rápido. Ih, pera aí que eu não li o regimento dos grifos. Os grifitas reais de Outdoor, ficava dentro do semi-grifo. Investimento devastador e demonstra o brilhantismo e majestoso deles. Ok, vamos colocar a Red Zone de manutenção de novo. Degolador. Libertar um inimigo é um erro fatal. É melhor libertar a cabeça deles do corpo. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Morreu em menos três na província do inimigo local. E dentro do inimigo, menos três na região local. Ok. Pata de urso. Muitos cavaleiros de armadura foram derrubados pela força surpreendente dos seguidores de Taal. Embora tradicionalmente chamados de patas de urso, essa prece algumas vezes é referida como o sopro do alce, por aqueles que sentiram seu poder. Bônus contra unidades grandes mais 15, dando preferência de arma mais 30. Ok. Huntsman General. General, nós vamos. Encontre o campo até agora. Scout Leader. Scout Leader. Será que quanto mais aumentar a autoridade depois de Doom, ele aumenta a chance de aumento de fidelidade? Para não ficar só 5%. Seria uma boa. Encontre o campo até agora. Senhora o campo até agora. Inscreva o campo até agora. Inscreva o campo até agora. Mas, no país de tal, não faça a menor ideia e sinceramente se existiu ou não não faz diferença. O importante para mim é que existe no jogo e ele é muito legal. Entra e escolha o que está na lore, escolha a diversão, normalmente a diversão vai ai em cima. A unidade da Sylvania, que tinha perguntado ai. Na verdade a Silvânia é Cavaleiro de Mór Demônio é Psicologia Tem que botar alguém aqui Pode ser esse cara que eu tinha recrutado do ele Deixa ele Obtive o negócio do nada aqui Carta de Stahlberg Gunther Stahlberg é uma alfada inquisitor Conseguiu escrever sobre o seu último encontro dele Com a manfa de Von Karsten Antes que as garras gênidas dos vampiros Arrastassem a uma morte horrível Liderança mais 10 Voltar contra quantos vampiros Costa e rede da tumba Com o seu menos 5 na prevenção local Dessebloqueio atributo imune à Psicologia Unidades ganham o dobro de experiência Voltar contra a Bretônia Tá Por que Bretônia? Já vou deixar esse cara aqui já Porque Fica ganhando leve aí Deixa eu ver o nome aqui Senhor de Exército Pô, treinando muito bom aqui Calvin sem cabelo Sensacional Mas na frente desse tem o Dom Carmil Gentil Dom Carmil Gentil Ô caralho Eita Agora sim É Aqui Tá Falta carga em Winsland? Falta não Aí olha o Spud's que tá aqui Como é que falta o cargo? Huntsman General Champion of the Faith Ever Vigilant Tá com um negócio de crescimento, né? O Aldenhoff Eu vou ter que ir lá pegar Depois que eu pegar essa Montex Se não, eu já vi Passo do Fogo do Dragão Há tempos a espada de dois gumes Do Passo do Fogo Negro É a maldição e a salvação do Império Sobretudo nas rotas comerciais Nos penhascos negros E com longevo legado De triunfos improváveis E derrotas avassaladoras Que é mentira, né? Porque aí vem aquela galera Agora que fica Comparando a Lore com o jogo, né? Mas Zang, como é que os caras Passam aqui pra brigar Se os Orques pulam por cima da montanha? Não faz sentido, Zang Por que que isso existe? Eu não me surpreenderia Desse tipo de pergunta Equipmento check Quais ordens? Não, não vou melhorar aí não Eita Eu não entendi uma palavra Que você mandou nessa frase, Matheus Aliança Militarna Quem tem os escaves Os anões vêm subterrâneos Mas e os orques iguais? Não vão na pá mesmo? Ué O enganador cava como? Os escaves cava como? É a mesma coisa, velho Os anões cavaram E o resto só usa o caminho, velho Não era pra ser uma arma Dos anões que eles deram Para os conselitores? Era Em teoria É, vou ter Mas a questão é como, né? Como que eu vou ajudar a Breton Se eu estou me ajudando aqui? Pode pegar Estou sempre com medo de passar essa cidade para a Zupor Porque provavelmente eles vão me atacar depois, né? Mas enfim Esparo da carnificina Uma espada atingida de vermelho Para que haja a carnificina sempre que for brandida Pois diversos inimigos cairão Com um único golpe fatal Ataque a corpo a corpo mais 12 Força da arma mais 6% Poderia passar meu vassalo Durto, né? Não, vou ficar com ela por hora Agora estou com o espírito de Gruni, hein? O espírito de Gruni É um dirigível anão dos anões Criado pelo matador-engenheiro Malakai Makaison Agora estamos aí Tá, agora tem aquilo, né, velho? O Baltazar ainda quer ser meu vassalho E ele está com 6 pulmadas, cara Pura, bicho Seria deveras útil, viu? Vou mentir, não Vou mentir a velocidade porque o dirigir é lento, né? Implacável Os anões não são velozes Mas sempre continuarão marchar Ignorando quaisquer obstáculos que encontrem Velocidade mais 3% Aí o low Ele joga o dado E a espalha é uma das opções anteriores Caso você não queira escolher Ah, finalmente colonizaram aqui Boa Civilacrasnia Civilacrasnia O curioso caso do Durto Que está com uma única cidade Que dá 55 de renda Mas ele consegue ter 2 full stacks Muito bom, né? Tem uma cidade que dá 55 de renda só Bateria de full gates, né, meu? Poderia pegar essa daí Inclusive Eu não lembro qual que eu sou Falou o que queria no exército dele Eu acho Ah, não era o Deliverance Von Zeppels Fúria do Imperador Esse é o que explode quando morre, né? Acho que era esse daqui, velho Tempestade do Patriarca Esse aqui deve ser muito legal, velho Eu vou fazer esse daqui Outer Camerade Era implacável? Então faz o Implacável também Nice Aí pega aqui o Implacável E aí, Zoom Boa tarde Aqui eu vou tirar esses Arqueiros Normais Que eu vou colocar Caçadores Esses Piquetos eu vou tirar Mas... Puta E bariolas Tudo que tá em inglês no meu jogo é mod, Arthur Tudo que tá em inglês no meu jogo é mod, Arthur Ponteiros! A moção Gracie está apanhando feio agora, viu? Da onde você veio esses airs? Não sei. Ashen? Ah, ele estava montando lá em Waldenhofer, né? Eu vou para lá agora. Exatamente, Arthur. É assim que eu jogo Warhammer, velho. Tem um jogo no meu mod. Se não for assim, eu nem jogo. Skaven ataca o estado de leitor. Estirland. Eu não quero gastar tesouro, então eu vou gastar prestígio. Eu vou mandar os mercenários. Vitória pica. Mano, esse exército de mercenários é uma piada, velho. Se olhar para ser atacado, sinistro, aí você vai gastar mil de prestígio para puxar dois espadachins, um piqueiro e um espingardeiro, velho. Meio desse prestígio não está valendo nada hoje em dia. Inflação é foda. Feijão da qual foi de base, boa. Gol do Big Feds voltaram. Aqui para servir. Aqui para servir. É os pet. Vamos tirar esse... Tira esse daqui. Pega para mim o regimento enomado aqui de bateria de foguetes. Por enquanto, acho que só. As rags estão com o ag. Não sei qual cidade que ele marcou. A minha, óbvio. Óbvio. Surpresa. A máquina me focar. Aqui pode liberar os caçadores do Sol Ardente, eu acho. Se bem que... Quanto turno para puxar um desses? Puxa uns dois desses para mim. Vou colocar no Zé da Elspid aqui só para... Ter unidade para perseguição. Aqui vai mais um caçador e... Dois Alarmadeiros não cabem. Não tem dinheiro. Fale-se, meninos! Félics, você ainda não vai fazer muita coisa. É bom dinheiro de graça, mas não tá? É bom dinheiro de graça, meninos! Nós estamos reunidos, Trollslayer! O Godric Frague não ganha o atributo conforme eles vão passando nas outras facções. Em teoria, depois que eles vão embora da sua, eles vão para outra facção. Seria legal se eles voltassem com o atributo que eles ganharam lutando por aquela facção, mas... Aparentemente, não ganha nada, velho. Nem isso funciona nessa ideia deles. Não, os dois é, velho. O exército pago por prestígio e o de tesouro é nem uma bosta. Não muda quase nada. Você que se vire para defender aquele exército ali. Se a resolução automática falar que eu perco, eu nem me dou outro trabalho de lutar, porque é ridículo. Muito bem. Eu vou ouvir sua petição. Pacto de negressão, mas é claro, meu caro. E esse buraco aqui, velho. A prefeitura é foda, velho. Não cobre os buracos da cidade, velho. Entra à frente, velho. Hei, caos ao inimigo. Apenas o leitura é um movimento, velho. É verdade, não, mas nenhum movimento... O que é? É verdade, você acha que mas não parece que não pode ter mais anotá. É verdade, você pode ter mais anotá para você. Assim é um movimento. Assim é um movimento, certo? Como é um movimento, certo? O que é um movimento de uma forma quarentena? Estou se juntando nela? Não, mas se juntar nela, é um movimento. Eu fui que mandasse um movimento do outro vídeo. Não há indícios da origem dessas mentiras sem fundamento. Claramente tem motivações políticas. Embora essas acusações sejam infundadas e ultrajantes, sua reputação já está manchada, pois muitos acreditam que não há fumaça sem fogo. Caso decida agir, será necessário muito tempo e esforço para reverter o dano dessas mentiras à sua reputação. Vai Prestige, né? Bateu os boatos aí. Que os jogos comecem. Ótimo, destreça a população com jogos violentos. Mas a multidão montará as arenas para ir ao delírio com toda a brutalidade e esquecer seus problemas provisoriamente. Pronto, e circo? Maravilha. Nossa, eu já canceli já, meu Deus. Tá, acho que eu posso pegar também... Esse canhão aqui é meio zoado, né? Mas o... Esse aqui conta como carruagem e projétil, né? Não é artilharia. Porque ela se pretila, buffa artilharia. Não é? Eu acho que é o Wistland no geral. É só artilharia, não tem carroção de guerra aqui. Então não compensa pegar o carroção pra ela. Vem pra cá. O problema é esse rapazinho aqui, ó. E com certeza que ele vai me atacar. Eu até poderia resolver o automático sem morrer ninguém, mas aí vai morrer um monte de gente na resolução automática. E eu não vou ter força pra brigar com o Azraki. Peraí, esperando... Seguindo, chegando. Calma! Espera aí. Pega a espadachim e esse daqui. É... Ferveu e se agitou, o espelho dos cadáveres apodrecidos que foram enterrados ao lado dele séculos atrás. Ainda assim continuo em baixas e moderadas, vou ter que lutar, vamos lá, senão já viu, né? Ia morrer de formas horríveis na época do coliseu? Ia, mas ia ser foda. Pelo menos nunca ia ter tédio na minha vida. Eu vou atacar daqui agora só pra variar, porque da outra vez eu sempre vou do outro lado, né? Sim, senhor? Prontos para a guerra! Para Hildenhammer! Handgunners! Nós servimos amigos! Eu acho que alguém nunca tenha visto, né? O que eu acho bem difícil, esses aqui são os cavalheiros do Império. Cavalaria básica melee aí do Império, muito boa pra perseguição. Theodorus pode ficar com ela, eu acho. Se bem que não, melhor você ficar aqui na frente. Você pode ficar aqui... Ah, e aqui está o dirigível do Malakai, as coisinhas punidas aqui. Com seis canhões em cada lateral, um canhão na frente e strondeiros aqui na parte de cima, só quatro. Mas muito bonitinho. Isso aqui vai fazer um estrago, mas beleza. Vou ter que tomar cuidado porque a Isabela está viva, né? E a Isabela viva não é bom pra gente. Acho que é isso. Se bem que ela está morta, né? A Mercury. Vamos ali destruir a torre. A velocidade! A velocidade! A armas de ninguém! Sim, meu senhor! A Ivarina, escuta! A minha! Para o Ringo de Estilo! Para batalhar! A Guerra de Vengeance! Os motos estão prontos! Os missiles estão prontos! A bola é para o Ringo de Estilo! As escolhas também são prontos! Glória a cada uma! Que fome de est这里! As escolhas e a flota estão prontos! A qual a força é a força? A força! Escolheiros! Marques! O SIGLAGATE-nos! Para os Ancestors! Os inimigos são espalhados! Vem, Ulrich Ra! Sim! Bombeiros e maus! Vamos! Vai atirar full time, velho! Será que o dirigível normal também tá assim agora? Tem só três vezes, quatro vezes no caso, pra cada lado. É bem pouco, velho! Karina, guia nosso objetivo! Vem! É pra destruir essas coisas, você é horrível! Estão esperando as ordens! Estão esperando as ordens! Mortar! Ataca! Os clãs se unem! Ataca! 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 Para o Ancora de Kara! Ataca! Acho que não. Porque ele tem visão aqui. Se ele tivesse alcance pra cá, ele teria visão suficiente. Aí, se eu clicar aqui pra ativar o esquerdo, ele vai mandar atirar, sei lá, lá nos quadros de secreto. Acho que ele não tem visão dele. Aí, virou de novo... É. Tá, vamos avançando mais um pouquinho aqui. É. Você pode ir pra cá. Você pode ir pra cá Goldrick Felix. Você já tá aqui com o nóis. Como você diz... Ranged armas prontas prontas! Prontos para a guerra! Nada pode nos impedir! Prontos! Sim, general! Vou passar mais um pouquinho aqui... Munição para bateria de foguete... Pode atirar lá atrás com os segredos! Vá, Trey! Estamos prontos! Vá! Sim, rapaz! Vá! Formação e marcha! Pousa que está vindo Terra do Espírito e está vindo Isabela! Pousa, 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 pousa! Não sei se pousou! Pousou, pousou! Se vier Terra do Espírito e Isabela, o Gol que está aqui! Mais munição aqui... E pelo visto eles vão vir mesmo! Fora que isso aqui não pousa, né? Vamos lá bater na Isabela! Vou casar! Ó o pau quebrando! Eita porra! Essa câmera que está difícil de controlar, meu Deus do céu! Vou fazer o sangue desver aqui cheio de marra e... Moeu! Porra que eu matei os voadores e está livre para os dirigidos fazerem a festa! Eu venho! Eu venho! Tudo bem! Tudo bem! Vamos voltar! Nós somos a SIGMA! Eu venho! Eu venho! Tudo bem! Eu venho! E o Vlad está jogando esse negócio em mim. Provavelmente. É você que está aqui? Zumbi. Por que tem 4 zumbis? 4 zumbis soltos ali. Eu venho! Eu venho! Isabela foi de base. Agora é emoção total. Vamos embora. Todo mundo que se emocionou vai para cima. Escurso! Capitão do Império! Pronto para ordem. Minha ordem está! Minha ordem está! Para os Ancestores! Eu venho! Espirito! Eu venho! Espirito! O que isso fez? Espirito! Explina! Espirito! Isso é nosso reconhecimento! Vocês vão para lá pegar aqueles zumbis Para o Warhammer! Morteiro, morteiro, meu! Nos envolve! Prepará-los! Maldita câmera que fica subindo e descendo! Maldita câmera que fica subindo e descendo! Os clãs se unem! Vá longe, vá rápido! Vá no caminho! Vá longe! Vá longe! Vá longe do Empire! Vá longe do Empire! Estou esperando ordens! Sim, general! Vamos acelerar quando a gente vai atrás Vá longe do Empire! Dá o tiro ali com os dois lados agora nele! Mais um! Outro lado agora! Tudududududu! Se ele não bateu ele não segura! Que porra! Explodir a cavalo ali! Nice!